Música Eu não quero outra vida pescando no rio de gereré Tenho peixe bom, tem siripatola, vida com fé Eu não quero outra vida pescando no rio de gereré Tenho peixe bom, tem siripatola, vida com fé Quando no terreiro, as noites de luar Vivem a saudade me atormentar Eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar Se comprou na feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar Se comprou na feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar Quando no terreiro, as noites de luar Vivem a saudade me atormentar Eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar Quando no terreiro, as noites de luar Vivem a saudade me atormentar Eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar Se comprou na feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar Se comprou na feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar Quando no terreiro, as noites de luar Que nem a saudade me atormentar Eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar A saudade me atormentar Se procurar questões da feira, feijo de lei